Vamos de informação, notícia ao vivasso e olha só pessoal, o cantor Marrone da dupla com o Bruno passa neste momento por um procedimento de urgência, um procedimento cirúrgico. Nós estamos apurando as informações, vou começar chamando Gabriel Almeida, nosso repórter que está acompanhando o caso. Gabriel, boa noite, onde você está e quais são as primeiras informações? Oi Branquinho, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta. Nós estamos aqui no hospital, onde neste momento passa por cirurgia o cantor Marrone. Este hospital fica na região central aqui de Goiânia. A família disse que ele chegou aqui neste hospital por volta de 4h30 da tarde, porque sentia fortes dores na cabeça e também nos olhos. Ele já vinha sentindo essas dores há bastante tempo, segundo a família, e então achava, Branquinho, que essas dores eram por causa da luz e do som dos palcos. Como a gente sabe, o cantor Marrone faz dupla com o Bruno e eles fazem show em todo o Brasil. E aí ele achava que essa dor nos olhos e na cabeça se tratava então por causa desse estresse ali da iluminação e do som. Só que aí, quando a família escuta ele falando isso hoje, eles decidem trazê-lo até esse hospital. E aqui, durante a consulta com o oftalmologista, ele então foi submetido a essa cirurgia. O que esse médico, ele então diagnosticou no momento ali dos exames, de que o Marrone estava com glaucoma, que é uma pressão ali nos olhos e que se for, é claro, não tratado, pode levar à cegueira. E decidiu urgentemente fazer essa cirurgia. Ele passa por essa cirurgia nesse momento, a cirurgia demora cerca de uma hora, são 30 minutos em cada um dos olhos. E na sequência ele precisa ficar em repouso. Duas horas de repouso aqui nesse hospital e a expectativa é que ele volte para casa ainda hoje. Nós vamos continuar, Branquinho, daqui, atualizando todas as informações. Eu conversei mais cedo com a irmã do Marrone, que é a Cida, e daqui a pouco ela vai trazer mais informações do estado de saúde dele. Mas a informação que a gente tem é que nesse momento passa por cirurgia, uma cirurgia urgente. O cantor Marrone é uma cirurgia nos olhos, 30 minutos em cada um dos olhos, uma cirurgia de glaucoma justamente porque o glaucoma, Branquinho, é uma pressão nos olhos e acaba afetando a parte ali dos nervos que liga o olho ao cérebro. E, portanto, é necessário uma cirurgia nesse caso, quando a situação está um pouco grave. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações e até trazendo a entrevista com a irmã do Marrone, viu? Volto com você. Muito obrigado, Gabriel Almeida. Está lá na porta do hospital, você também vai acompanhando imagens aí pelo alto. Nosso Falcão Alerta sobrevoando o hospital, onde o cantor Marrone, neste momento, passa por uma cirurgia. Daqui a pouco o Gabriel Almeida vai voltar com mais detalhes e também uma entrevista com a irmã do Marrone. A nossa torcida aqui para que dê tudo certo, o nosso querido cantor Marrone.